Esse fato aconteceu por volta da uma hora da madrugada de sábado, a dupla arrebentou os cadeados da fachada, estouraram a fechadura da porta de vidro do estabelecimento no bairro Quintino, e o vídeo está aí, está mostrando que os assaltantes abriram a porta lentamente até o alarme disparar. Nesse momento, por causa do barilho do alto, os bandidos começaram a correr para pegar os produtos conforme estão vendo aí as imagens. Segundo o Alexandre Cunha, um dos proprietários da Bit7 Informática ali da rua Bolívia, foi o primeiro assalto ao estabelecimento em oito anos de funcionamento. A ação durou poucos minutos e a dupla elevou três monitores de 20 polegadas e uma TV monitor de 21 polegadas, conforme estão vendo aí no vídeo, ele disse que o prejuízo só não foi maior por causa do alarme. Em virtude do barulho, eles pegaram algumas coisas rapidamente, escaparam deles, até tentou tirar uma TV de 42 polegadas da parede, mas desistiu, segundo o proprietário. Até agora, ninguém foi preso, os ladrões teriam fugido de carro, segundo informações. E agora é aquilo que eu falei, a gente espera que a polícia bote a mão nesses elementos, aquela coisa que você luta para ter um patrimônio, luta para ter as suas coisas, os elementos desses que não querem nada com nada, só querem vida mansa, se apoderar do seu trabalho, do seu suor, vida fácil, para trocar por droga, isso pode ter certeza. Olha aí, na cara dura, na cara dura, brincadeira. E não vai ter dificuldade, eu tenho certeza que o delegado doutor Gilberto Azevedo não vai ter dificuldade para botar a mão nesses elementos. Tomara que essa semana já estejam atrás das grades. Uma perseguição com troca de tiros terminou com dois mortos e quatro feridos, entre eles três policiais militares, na manhã de hoje. Isso lá em Balneário Camboriú, minha gente. Tudo começou na Avenida Santa Catarina, uma das mais movimentadas de Balneário Camboriú. A perseguição teria começado após bandidos assaltarem uma casa na rua em Indonésia, bairro das Nações da casa. Eles levaram mil e oitocentos reais em dinheiro e joias. Os ladrões que entraram na casa se comunicaram com outros comparsas que ficaram do lado de fora, se comunicaram através de um rádio. A polícia não encontrou os homens que deram apoio ao assalto do lado externo da residência. Os três homens que entraram na casa fugiram em um veículo Jetta, que foi interceptado pela PM. E conforme a polícia militar lá de Balneário Camboriú, o carro só parou porque foi fechado por um caminhão na Avenida das Flores, no bairro das Nações. Os bandidos teriam iniciado a troca de tiros. Segundo testemunhas, um deles, baleado, rendeu um motorista e obrigou a ajudá-lo a fugir de carro. Ele morreu minutos depois em função do ferimento. Outros dois assaltantes tentaram vender o motorista de uma caminhonete, mas não conseguiram abrir as portas do veículo. Ao perceber que não teria como fugir, um deles ergueu as mãos em sinal de rendição, de acordo com populares. O outro ficou atrás da caminhonete e seguiu atirando. Eles também foram baleados. Um morreu no local e o outro foi levado pelo SAMU ao Hospital Santa Inês, lá de Balneário Camboriú. Na troca de tiros, três policiais foram baleados. O fato que aconteceu, repito, hoje pela manhã, lá em Balneário Camboriú, e que acabou assustando lá a comunidade de Balneário Camboriú. Inclusive, conforme já disse, deu até tiroteio lá em Balneário Camboriú. Uma outra informação, pai e mãe e três filhas foram amarrados domingo à noite, às sete da noite, durante um assalto lá em Blumenau. Eles estavam em casa, na rua Otto Mansk, distrito Vila Itopava, quando dois homens que estavam em uma motocicleta, pararam em frente à casa da família e pediram ajuda porque estavam sem combustível. Assim que o pai foi ajudá-lo, eles anunciaram o assalto, os outros dois homens apareceram, todos estavam armados. O dono da casa, a mulher e as filhas foram amarrados em um dos cômodos. Os outros assaltantes levaram R$ 500,00 e uma câmera digital. A polícia militar foi chamada, mas os assaltantes não foram localizados até o momento, conforme informações da polícia militar lá de Blumenau. E a APM aqui de Itimbó, apreendeu 300 gramas de cocaína ontem à noite. A droga estava em quatro buchas. A droga estava com o Jône Vieira e Matheus Quintino, de barro, de 23 anos, e Renan Pereira e Anderson, perfeito, de 19 anos. Ele estava em um classique com placas de forquilhinha, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Itimbó. Os quatro foram levados para a delegacia de polícia aqui de Itimbó e foram transferidos para o presídio regional de Blumenau na manhã de hoje, conforme informações da delegacia de polícia aqui de Itimbó. Um adolescente de 16 anos foi apreendido por volta das duas horas da madrugada de hoje, lá em Gaspar. Ele teria furtado uma loja no centro de Gaspar. O jovem teria quebrado o vidro da loja e levado uma carteira de bolso e várias peças de roupas masculina e feminina. A polícia militar foi chamada e o localizou nas renodezas com as mercadorias. Ele foi levado para a delegacia. Outra pessoa que estava com ele conseguiu fugir, segundo as informações da polícia militar, lá de Gaspar. Aí as informações, os principais destaques do setor policial, nas últimas 48 horas deste fim de semana, na região do Vale e Médio Vale do Itajaí. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com mais informações.